Aproveitando a vinda da Secretária de Justiça do Estado, Teovina Rocha, na cidade de Rolim de Moura, a gente vai aproveitar e fazer alguns questionamentos a respeito dos agentes penitenciários, sócio-educadores e também do sistema prisional da cidade de Rolim de Moura e região. Secretária, primeiro, eu gostaria de falar com a senhora sobre o albergue aqui do município de Rolim de Moura e também o semiaberto. O semiaberto, ele depois que passou por um sinistro, um incêndio, e aí ficou destruído, depois ele não voltou a funcionar mais. A gente queria saber quais são as melhorias do sistema prisional para a cidade de Rolim de Moura. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Com relação ao semiaberto de Rolim de Moura, a reforma já está quase concluída. Eu acredito que agora, em agosto, a gente deve inaugurar. O que a gente propõe aqui para a cidade de Rolim de Moura são melhorias para o sistema prisional, tanto nas unidades prisionais quanto para a capacitação dos servidores. Um olhar um pouco diferente para os servidores do interior. Nós estamos buscando capacitá-los dentro de uma esfera um pouco mais amplificada no sistema prisional. Os sócio-educadores, eles já não fazem mais parte da Sejus? Explica para a gente o porquê. Sim, antigamente o sócio-educador, ele compunha o quadro da Sejus, hoje não. Hoje ele é uma fundação independente, até gerida pelo senhor Antônio. Já não temos mais competência com o sócio-educador. Então até surgiu um comentário de que em Rolim de Moura não haverá mais o carcame, que as crianças que estão ali, os adolescentes, serão transferidos. É justamente por causa dessa mudança? Eu acredito que é transformação, a transformação do sistema prisional, tanto do sócio-educativo, algumas decisões são importantes. Eu acredito que devido à desvinculação com a Sejus, eles devam ter outros projetos para o sócio-educador de Rolim de Moura. Sobre o albergue aqui da cidade, ele hoje está atendendo também o pessoal do Semiaberto. Hoje a estrutura vai conseguir, depois de inaugurada, vai conseguir atender toda a demanda? Existe um projeto de regionalização, só que é uma fase de estudo, está em fases preliminares de estudo, nada concreto ainda. Com relação ao Semiaberto, ele consegue atender a demanda, porque lá é bem amplo, e a construção ficou muito boa. Até porque lá a gente vai ter também a fábrica de bloquetes, em parceria com o prefeito aqui do município, que fez um termo de referência de aproximadamente 50 presos para trabalhar. Então a gente vai estar com vários reeducando, trabalhando dentro do sistema prisional, e também trabalhando nas ruas, aplicando os bloquetes. O que efetivamente é necessário, né? É tirar o preso do ócio, fazer com que ele efetivamente tenha uma atividade dentro, e contribua para a sociedade de uma certa forma. Então a regionalização ainda está sendo estudada, não é algo que já está acontecendo ou vai acontecer nos próximos meses? Não, não. A regionalização requer muito estudo, não é nada concreto ainda. São estudos que a gente está fazendo estudo de viabilidade econômica, todos os estudos possíveis, para assim apresentar para o então governador, né? Proposta de regionalização, mas apenas estudo, nada concreto. Secretária, há uma preocupação por parte dos moradores de Rolim de Moura, que o presídio hoje regional aqui da cidade, ele já está praticamente no meio do município de novo, tendo em vista que a cidade vem crescendo muito nos últimos anos. Há uma previsão de talvez ampliação ou mudança desse prédio ou não? Ampliação sim, a ampliação já está acontecendo, inclusive. As ampliações estão acontecendo na maioria das unidades prisionais, porque a gente tem o déficit de vagas. Então a gente, o próprio Ministério da Justiça, ele já propõe para que a gente reduza a quantidade de déficit carcerário. Ou seja, o que é o déficit carcerário? Nós temos mais presos do que vagas. Então a gente está tentando ampliar todas essas vagas dentro do Estado. Prova disso foi a inauguração do presídio 603, lá em Porto Velho, que já desafogou um pouco o sistema prisional. E também agora, até o final do ano, a gente deve inaugurar o de Jaru. São 388 vagas. E também, ainda em Porto Velho, Vale do Guaporé, com 256 vagas. A respeito de um número muito alto de motins que vem acontecendo desde o início do ano aqui no nosso Estado de Rondônia, qual é a medida que a Secretaria de Justiça vem tomando para mudar essa numeração negativa? Hoje, na realidade, a gente está com o nosso grupo de operações especiais. Esse grupo é especialista em crise. Hoje, eu consigo dominar uma cadeia com 500 presos, com apenas 10, 15 servidores preparados, igual esse curso que a gente está preparando agora. A grande verdade é que a gente já consegue dominar, porque a gente conseguiu, hoje, o Estado de Rondônia é um dos poucos estados que tem controle das facções. Hoje, o Estado de Rondônia está no rol dos melhores estados que controlam as facções no Brasil. Então, a gente consegue, hoje, minimizar muito dessas crises com o controle das facções. Então, Rondônia também tem facções aqui instaladas? Temos, nós temos. Infelizmente, acho que isso é nível Brasil, né? A gente tem três tipos de facções no Estado. Já enfraquecida. O comando vermelho, o PCC e o primeiro comando do Panda. Mas já estão todas as três bem enfraquecidas. E aí E aí E aí E aí